Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter tira do aplicativo os acessos 6 ou ilimitado, deixando a galera desesperada. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, de um tempo para cá, quando o Inter fez aquela nova atualização no seu aplicativo, colocando aí 6 acessos junto ao Lounge Key através do Mastercard Airport, o Banco Inter, através do seu Mastercard Black, ficou com 6 ou acessos ilimitados. Vou explicar para vocês. E de repente o aplicativo ficou assim. Você observa que não aparece nem 6 nem ilimitado, fica com essa imagem aí que vocês estão vendo, mostrando apenas o perfil, o nome, o número do cartão, o histórico de visitas. Então só para que vocês saibam, aqui no meu está aparecendo uma sala de Vantage que eu usei aquela vez para mostrar para vocês a minha experiência usando o Black do Inter, que eu nunca tinha usado. No dia 11 de setembro eu estive na sala de Congonhas, a Elo Advantage, e usei o cartão Black do Inter. Não tive problema nenhum no caso de ter que enviar comprovante, passagens, não fui barrado pelo banco em si, não tive nenhum problema. Então vocês estão vendo aí os acessos. E aí mostra isso que você está vendo. Meu nome, código, histórico de visita. E deveria, quando você clicasse aqui em histórico de visita, ou quando você clicava aqui na conta, ele aparece a quantidade de acessos. Então ele teria que ser como ilimitado. Mas não é isso que acontece mais. Nós não temos mais esse acesso de quantidades de acessos, ou 6 ou ilimitado no aplicativo. Deixando as pessoas na dúvida. Será que o banco me reduziu para 6 acessos? Será que o banco, quando eu for usar o cartão, vai ser bloqueado? Eu vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês entendam e como deve ser feito nas salas VIPs, para você não ser barrado e não ter problema com o cartão do Banco Inter, tá certo? Seja você clientes através de investimentos, ou clientes digitais do Inter, ou clientes que fizeram investimentos através do cartão de crédito, para gerar o limite, então, no cartão de crédito do Banco Inter. Deixa eu explicar rapidinho para vocês sobre esse conceito do digital e o de investimentos. Em cima, eu quero mostrar como você deve fazer no MasterCard Airport, cadastrar o aplicativo, para você não pagar aquela taxa de 32 dólares ou 1 dólar de retorno, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a partir do dia 1º do 9 de 2022, o Banco Inter mudou as regras. E para você agora, que é cliente através de carteira digital, ou seja, clientes digitais do Inter, você tem apenas 6 acessos por ano junto à sala VIP do Lounge Key. Quando você usar a sala VIP, você pode ser convidado pelo banco a enviar passagem espelho da sua viagem em 24 horas para o Inter. Caso você não envie nesse prazo de 24 horas, você pode ter os acessos bloqueados nas próximas visitas. Então, não deixe de enviar porque você pode ser barrado, como vários já foram, por não enviar o comprovante para o banco. Quem é cliente com 6 acessos? A partir do dia 1º do 9, clientes que conseguiram o cartão Black através de 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais consecutivas, se torna cliente Black. Neste caso, a partir do 1 do 9 de 2022, são 6 acessos ao Lounge Key. Clientes que participaram de alguma campanha de pontos do Banco Inter, também 6 acessos ao Lounge Key. Clientes que comprarem o Inter do Gourmet, ou seja, o Inter tem um programa de restaurantes. Se você comprar esse plano, R$450 por ano, você pode solicitar em até 7 dias úteis o cartão Black do Inter. Então, se o seu cartão é Gold, é Platinum, você pode fazer o upgrade através do Inter do Gourmet ao cartão Black. Já temos vídeo e lives falando sobre esse assunto que eu fiz, inclusive, para mostrar para vocês. E aí, neste caso, também, são 6 acessos ao Lounge Key a partir do dia 1 do 9 de 2022. Clientes que fizeram investimentos, conseguiu de alguma forma o cartão Black, não sendo por investimentos, são 6 acessos no Lounge Key, tá? Fez portabilidade de financiamento, pega o Black com 6 acessos ao Lounge Key também. E lembrando que, a partir do 1 do 9 de 2022, clientes do sistema chamado Digital Black não têm cartões adicionais. Ou seja, é somente o titular e não te dá direito de levar convidados, tá? Os 6 acessos é apenas para um cliente por visita, tá? Você não pode levar acessos convidados, você vai pagar 32 dólares. Já um cliente por investimento de 250 mil reais ou mais, tem acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key para o titular e 4 cartões adicionais inteiramente grátis, tá? 2 no aplicativo e 2 pela central. Clientes que fizeram investimentos acima de 1 milhão de reais, é chamado de cliente Black e Win, também tem acessos ilimitados para o titular e 4 cartões adicionais, 2 pelo aplicativo e 2 pela central de atendimento. Sabendo disso, então você tem o cartão Black, o que você deve fazer para você ter os acessos à sala VIP, tá? Você vai baixar esse aplicativo chamado Mastercard Airport. Você está vendo aí que aparece para você na imagem o símbolo do Lounge Key e também do Mastercard. Esse símbolo que você viu da Mastercard Lounge Key é o símbolo que tem a parceria com a Mastercard. Então você vai cadastrar o cartão Black do Inter nesse aplicativo ou pelo site, colocar aí o código de cartão, validade, código de segurança, escolher um login para você, por exemplo, cria uma senha com letra maiúscula, minúsculo e também com asteriscos, tá? Com o jogo da velha, arroba e estrelinha, tá? Para você poder cadastrar a senha do Banco Inter aí. Cadastrou, você vai ter acesso então a esse aplicativo que vocês estão vendo comigo, tá? Como que vai aparecer? Desta forma que eu estou mostrando na tela do vídeo todas as imagens, veja. Quando você clica então na sua conta, você vai ver aqui, por exemplo, os seus acessos infinitos, ou seja, é desta forma que você vai encontrar ou deveria estar o cartão Black do Inter como aparece no meu, tá? Então, ilimitados, né? Aqui como vocês estão vendo, o Black do Inter é assim que apareceria. E quando você for acessar uma sala VIP, por exemplo, você vai mostrar esse aplicativo aqui, no caso, o QR Code, você está vendo na tela do vídeo, o QR Code, textual Pro, textual on the key, o aplicativo, né? O código QR Code. Aparece o seu nome, Mr. Leandro, né? O nome do cartão, validade, né? E você pode apresentar este QR Code na sala VIP, através desse QR Code. Mostrando o QR Code, você terá aí o acesso baseado ao aplicativo, tá? E dificilmente o banco vai te cobrar uma taxa. Se te cobrar uma taxa, 32 dólares ou 1 dólar, esse valor é estornado, antes de fechar a fatura, na verdade, eles estornam o valor para você não ter que pagar esse valor dentro das margens e condições do Banco Inter, tá? São 6 acessos, se você ultrapassar esses 6 acessos, você vai pagar 32 dólares, tá? Ou fizer alguma coisa de errado, usar para outros terceiros, duas pessoas ao mesmo tempo, vai pagar 32 dólares. Feito isso, você não precisa mostrar o cartão do Inter em nenhuma sala VIP. Todas as salas VIPs estão alimentadas para aceitar o QR Code, tá? Então você vai mostrar o QR Code para evitar passar o cartão do Inter na sala VIP, tá? Use o QR Code que o Inter gerou para você poder pagar aí usando a sala VIP, ok? Bem, não quer usar o QR Code, quer usar o cartão do Banco Inter, não tem problema nenhum. Você vai passar o cartão na maquininha, estando com o saldo disponível, você vai usar a sala VIP. E por que eu sou barrado de vez em quando? Então vamos lá. Se você é um cliente que ganhou o cartão através de limite do que o banco te deu, então você tem uma nitidade de 3, 4, 5 mil reais, 10 mil que o banco te deu, sempre que você usar a sala VIP, será descontado ou 1 ou 32 dólares. E você precisa ter um dinheiro na conta do cartão para poder, na hora de passar o cartão, ter esse crédito disponível para poder entrar na sala VIP, tá? Que será estornado depois. Se você não tem o limite e o cartão tentar passar, ou ele estiver bloqueado, ele vai negar a sala VIP. Por quê? Ele não está conseguindo descontar esse 1 dólar, tá? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que acontece quando você tenta passar a sala VIP, o que vai aparecer no seu aplicativo, tá? No meu aqui, eu vou mostrar aqui o da Jeep para vocês, para vocês terem noção mais ou menos de como que aparece para mim o extrato quando eu passo o cartão, ele debita 1 dólar, tá? Vou mostrar dois exemplos para vocês aqui, tá? Você está vendo aí um lounge key, risquinho, de 14 de novembro, transação negada. Por quê? Porque o cartão estava bloqueado. Estando bloqueado, o cartão, você não consegue usar a sala VIP, tá? Está mostrando 1 real, mas é 1 dólar aqui no extrato, tá? E aí, logo acima, você observa que no dia 16, eu passei o cartão e deu certo 1 dólar descontado. Aqui está falando que é 1 real, mas é 1 dólar que descontou no extrato, tá? 5 reais e 57 centavos, 1 dólar no dia, tá? Então, é isso que você vai ter na sua conta. Vamos supor que desconto 32 dólares e você não tem esse limite. Então, quando tentar passar o cartão, ele vai buscar 32 dólares e vai voltar e negar a sua entrada. Você vai falar, nossa, o cartão não passou. Não passou porque não tem limite. Tem que ter limite disponível para viajar, tá? Então, mantenha o cartão do Inter sempre com saldo positivo, tá? Se você usa ele frequentemente, estoura o limite. Se você for viajar, você vai ter problemas para usar a sala VIP, tá? Vamos supor que você seja um cliente que fez investimentos no cartão de crédito para gerar aquele limite atrelado ao cartão. Então, você também tem que ter um limite disponível do investimento no cartão. Então, se você colocou 1 mil reais, pelo menos aí deixa 300 reais disponível. Se você for usar realmente, é pelo menos aí 200, 300 reais disponível no cartão sempre para que você use a sala VIP. E se descontar os 32 dólares, você não passe essa dificuldade de entrar em sala VIP, tá? Então, sempre com saldo positivo, mais ou menos aí 200, 300 reais é importante ter, caso você esteja viajando somente ida. Se for ida e volta e vai usar a sala VIP tanto na ida como na volta, precisa ter um saldo disponível aí pelo menos uns 400, 500 reais. O seguinte, vai viajar, vai usar o cartão do Banco Inter, tem que ter saldo. Pelo menos aí ida e volta 500 reais, tá? Para uma margem de segurança. Colocar uma margem menor, você não sabe se o dólar explode para 5.90, 5.80, é multiplicado pelo dólar do dia. Então, ele vai fazer a busca e vai voltar. Se no dia é saldo, você é reprovado, você não vai acessar. Então, o interessante é que você faça isso e tenha essa consciência. E por que não aparece, então, Leandro, como aparece no seu aí, esse símbolo do infinito? Porque esse cartão que está aqui do infinito é um outro banco que eu tenho. O Inter é esse extrato que eu estou mostrando para vocês, que é igualzinho de vocês, não vê nada. Antes o meu estava no infinito. E quem é cliente anteriormente ao dia 1 do 9 que mudou as regras? Os clientes anterior a 1 do 9 que não teve o cartão cancelado ou reduzido pelo Banco Inter se manteve com acessos ilimitados. Nós do Inter Week, do Inter do Gourmet, fatura quitada, financiamento imobiliário, levou o financiamento para o Banco Inter, nós somos clientes digitais, porém com acessos ilimitados. Tanto é verdade que eu tenho no meu aplicativo, vou mostrar para vocês, o cartão adicional meu ainda não foi cancelado, o Inter não cancelou. Então, ou seja, o meu cartão do Banco Inter, ele é ilimitado. Apesar de eu não estar mostrando aqui, ele é ilimitado. E o meu adicional é referente anteriormente ao cancelamento que o Inter fez. Então, só para que vocês vejam, vocês estão vendo aí que o meu cartão, eu tenho três cartões do Inter, um virtual que eu deixei aqui para vocês verem, que é o virtual, que ele não está bloqueado, o cartão físico bloqueado e o cartão do adicional também bloqueado. E agora, depois que eu mostrei para vocês, eu vou bloquear também o cartão virtual. Então, agora, vou mostrar para vocês, meus três cartões estão bloqueados do Inter. Então, eu tenho três cartões do Inter, o virtual, o físico meu e o adicional. Então, eu tenho, no caso, o meu e mais um adicional, o virtual não é considerado. Então, vocês estão vendo aí que já está disponível para você fazer a baixa no aplicativo do Mastercard Airport e poder usar as salas VIPs, tá? Então, não é porque não aparece o infinito para vocês ou os seis acessos que vocês não vão acessar a sala VIPs. Não, você vai acessar do mesmo jeito. O problema de quem tem seis acessos com o que tem ilimitado é o seguinte. O ilimitado não tem que fazer contas de quantos acessos já usou. O que tem seis acessos não aparece no aplicativo, você é obrigado a ter um histórico de quantas as salas você já usou. Então, como você vai fazer isso? Você vai entrar no aplicativo Mastercard Airport, clicar em conta, clicar na sua parte conta e em conta, você vai clicar em histórico de visitas. Em histórico de visitas, você vai ver essa imagem mostrando as salas que você visitou, tá? Então, igual eu estou mostrando para vocês aí, em histórico de visitas, vai mostrar a quantidade de salas. Se eu fosse um cliente que tivesse seis acessos ao longo de aqui, então eu teria o quê? Um acesso já usado, falta cinco, tá? É assim que você vai controlar, porque o aplicativo, pelo menos, ele mostra a quantidade de acessos que você teve, quais foram as salas que você visitou. Então, como é seis acessos por ano, nós estamos em novembro, então foi dia 11 de setembro, eu teria mais cinco acessos para poder usar. Se eu fosse ida e volta, no caso, quando eu fui nesse dia, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu poderia ter usado ida e volta para o cartão do Inter, mas eu não quis fazer isso. Então, o Inter usou, eu usei só uma pra ida e não fiz a volta, tá? Então, se eu fosse duas e fosse com seis acessos, me faltaria quatro acessos ainda, nesse caso, tá? Tá certo? Então, não se preocupem com a quantidade de acesso, se aparece ou não aparece no aplicativo, se é limitado ou não é limitado, não se preocupe com isso. Vai usando dentro das suas condições, tá? E vai olhando o seu histórico. A partir do ano que vem, eu cobrei do Inter uma nota referente se os clientes digitais, que é considerado digitais sem investimentos, se eles terão redução para seis acessos. O Inter não se manifestou ainda, eu acredito, Leandro, que não vai mudar nada. Mas se mudar, fica aí com seis acessos. Se você ver que não vale a pena para você seis acessos, é muito pouco. Temos bancos digitais ilimitados, temos cooperativas ilimitadas, que podem ajudar você aí, referente aos acessos ao Lounge Key, Pride Pass, também Dragon Pass, Visa Airport, Companion, tá? Pessoal, está aí para você a explicação referente ao aplicativo do Inter, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Cleiton Pantera, um grande abraço! Júnior MG, um grande abraço! Kleber Santos, um grande abraço, meu amigo! Maiara, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Adeus! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto